Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Geologia Ambiental. Eu sou o professor David Honada e vou ser o professor de vocês durante esse período. Como dito em aulas anteriores, a propriedade da disciplina é subdividida em 6 assuntos. Geologia no contexto ambiental e planeta Terra, caracterizando minerais e rochas, rocha índia, rocha metamórfica e rocha sedimentar. Hoje, a nossa aula vai ser justamente sobre rocha metamórfica. As rochas metamórficas são rochas formadas graças a mudanças de temperatura e pressão e rochas pré-existentes, ou seja, são rochas formadas através do aumento da temperatura e pressão. Mas vale salientar que, além desses dois fatores, existem aí alguns outros fatores envolvidos na formação das rochas metamórficas, mesmo que de maneira coadjuvante, mas existem. Todavia, o que se destaca é justamente a questão da temperatura e a pressão. Na aula de hoje, a gente vai ver qual a importância da rocha metamórfica, principalmente pelos estudos científicos e econômicos. Vocês vão ver que a rocha metamórfica, especificamente pela rocha magmática, são conhecidas como rochas cristalinas, e são consideradas como as rochas mais antigas do nosso planeta. Bem, de acordo com isso, são objetivos desta aula. Conhecer as características gerais das rochas metamórficas, entender os critérios de classificação da rocha metamórfica e conhecer a importância da rocha metamórfica. Na foto ao lado, você observa aí um exemplo de rocha metamórfica, que é o guinás. Esse tipo de rocha tem como principal característica a disposição, o sentido de disposição dos minerais. Ou seja, vocês percebam que os minerais estão organizados na rocha quase que de maneira paralela, formando pequenas camadas. É justamente por isso que essa rocha também é conhecida como um tipo de rocha metamórfica folheada. O guinás é um tipo de rocha bastante utilizada na construção civil e também pode ser caracterizada como um tipo de rocha ornamental. Exemplo disso são os quatisitos, que é um tipo de rocha metamórfica que é muito utilizado em revestimento de paredes. Bem, dentro do assunto de rochas metamórficas, a gente vai observar os seguintes pontos. Definição de rochas metamórficas. Como eu havia falado para vocês anteriormente, as rochas metamórficas são formadas graças ao aumento de temperatura e pressão de rochas pré-existentes. Então você pode ter uma rocha metamórfica oriunda de uma rocha sedimentar ou de uma rocha magmática ou até mesmo de um outro tipo de rocha metamórfica. Então, os principais processos que estão envolvidos na formação da rocha metamórfica é principalmente temperatura e pressão. Apesar que a gente tem aí alguns outros fatores envolvidos, como é aí o caso de fluido circulante também, que acabam influenciando no processo de formação dessa rocha. Ao longo da aula, você vai perceber que a rocha metamórfica é formada através do processo de metamorfismo. E o metamorfismo são exatamente as mudanças que vão ocorrer com determinado tipo de rocha pré-existente para que essa rocha se transforme em uma rocha metamórfica. Então os tipos de metamorfismo são três. Metamorfismo de contato, metamorfismo dinâmico e metamorfismo regional. Vamos começar definindo primeiramente esse metamorfismo regional. O metamorfismo regional, ele desenvolve-se em grandes extensões e profundidades da crosta. Esse tipo de metamorfismo está relacionado à formação de cadeias de montanhas, um choque entre placas tectônicas, ou seja, por isso a sua extensão. Porque ele se dá através de grandes eventos geológicos. Já o metamorfismo de contato, esse tipo de rocha, originada através do metamorfismo de contato, são resultados da ação da temperatura através do calor das intrusões magmáticas. Isso no interior da Terra, que vai ceder parte de sua energia térmica para as rochas adjacentes, fazendo com que você tenha, se não a destruição dessa rocha, pelo menos a mudança da composição mineralógica decorrente do alto grau de temperatura. E por fim nós temos o metamorfismo dinâmico. Neste metamorfismo, o fator determinante é o atrito, que ocorre principalmente em zonas de falhas e rupturas da crosta. Ou seja, é quando uma rocha, perdão, é quando uma placa tectônica, ela raspa, ela passa em paralelo uma com a outra, fazendo com que ocorra, venha a surgir o atrito. E desse atrito você tenha a pressão e também o calor envolvido. E consequentemente, o surgimento de rochas metamórficas. Alguns exemplos de rochas metamórficas, como eu havia falado anteriormente, nós temos aí o guinás, é um exemplo de rochas metamórficas bastante comum. Então, o mármore também é um exemplo de rocha metamórfica muito conhecida e é formada justamente a partir de uma rocha sedimentar. A ardose também é outro tipo de rocha metamórfica. Essa com a granulação muito fina, formada a partir também de uma rocha sedimentar, composta principalmente por argila. Então, esses são alguns exemplos de rochas metamórficas que são utilizadas nas mais variadas funções do nosso dia a dia. Então, como atividades disponíveis, vocês têm aí o questionário, obviamente relacionado ao assunto que a gente está discutindo aqui no caso, rocha metamórfica, e também temos uma atividade de pesquisa. Antes de começar, para que você possa tirar o máximo de proveito das atividades, é importante que você leia atentamente as informações das páginas 67 a 80 do capítulo 4, que corresponde exatamente a esse assunto que a gente está discutindo agora. Siga as orientações solicitadas para a realização de cada atividade e faça um cronograma de estudo para revisar o assunto e se preparar para as avaliações. Durante as aulas, procure o professor mediador do seu polo para esclarecer dúvidas. Explore o ambiente virtual, complemente as informações das aulas com pesquisas voluntárias, através da internet, livros especializados, documentários, enfim. Após o termo do assunto, reflita sobre as informações adquiridas, com relação a que foi visto na aula, com o seu dia a dia. E para pensar, eu lancei a seguinte pergunta. Qual seria a importância das rochas metamórficas na construção civil? Essa é fácil, né? Então, bons estudos e até a próxima.